Olá crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aulinha, hoje uma aulinha muito especial, aulinha do dia 7 de setembro em que comemoramos a independência do Brasil. Por isso que a Proled veio toda paramentada de verde e amarelo para representar as cores do nosso país, representar a nossa liberdade. Mas primeiro vamos agradecer ao Papai do Céu por tudo de bom que ele nos dá. Papai do Céu, muito obrigada por cuidar da minha família, dos meus amigos, das pessoas, do mundo inteiro, Senhor, que o Senhor Deus possa estar presente no coração de cada um neste momento. Amém! Amém! Então, na aulinha de hoje nós vamos realizar uma atividade, aquela atividade que eu mandei para casa, que tem o cascão em seu cavalo, né? Dizendo independência ou morte. Então, nós vamos fazer esta atividade, tá bom? Mas na aulinha de hoje nós também vamos ouvir o Wim da Independência. Vamos ouvir todos juntos? Vamos lá? A Pátria tem a ver com a lei, que a mãe gentil já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. A Pátria tem a ver com a lei, que a mãe gentil já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ouviram um pouquinho, um pedacinho do hino da Independência. Isso aconteceu quando D. Pedro I declarou a independência do Brasil, a separação do Brasil de Portugal, ok? Então, assim, só para não passar em branco essa data tão importante para o nosso país, Eu quero que vocês peguem a atividade do Cascão que a Proleide mandou do Independência ou Morte E pinte bem linda. Pinte nas cores do Brasil. Combinado? Pinte de verde e amarelo. E por hoje é só, vamos aproveitar o feriado da Independência do Brasil, ok? Um grande beijo e um feliz 7 de setembro, dia da Independência. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.